A 13ª jornada do Campeonato Handball 1 decorreu maioritariamente ao longo da semana de 3 de dezembro e sem surpresas. O Sporting recebeu no pavilhão João Rocha o Arsenal de Vesa, numa partida sem história onde os Leões foram líderes do início ao fim do encontro, iniciando com um parcial de 5-0, o que permitiu à formação de Ucanela fazer rotatividade do plantel, sem para o intervalo a vencer por 22-5. No segundo tempo, a formação de Domingos Nunes não conseguiu contrariar a hegemonia verde e branca e saiu derrotada por 45-15. Nuno Reis foi o melhor marcador do encontro, com 8 golos marcados na baliza Arsenalista. De seguida, o Boa Hora, Futebol Clube Rofo, jogou em casa com a ABC Universidade do Minho, numa partida algo equilibrada. A turma de Jorge Rita entrou melhor no encontro, mas a formação da casa conseguiu equilibrar a partida por diversas ocasiões, sem nenhum para o intervalo, com uma margem de dois golos de diferença, com 14-16 no placar. No segundo tempo, os pupilos de Luís Santana tentaram conquistar a vitória, mas sem sucesso, perdendo o encontro por 26-32, apesar da prestação de João Raquel, que com 12 golos foi o melhor marcador do encontro. Também o Adamaio Ismael recebeu o Futebol Clube do Porto numa partida em que a formação de Rui Silva poderia surpreender, após ter derrotado o Sporting Clube de Portugal, mas acabou por sofrer uma derrota. Foi um primeiro tempo bastante equilibrado, com empates sucessivos e lideranças por parte do Ismael, que acabou por sair para o descanso quando o placar marcava uma igualdade a 16 golos. Mas no segundo tempo, a turma de Magnus Andersen colocou tudo em campo e conquistou diversos parciais importantes, o que lhes permitiu sair da maia com uma vitória por 34-27, apesar de Elson Pina ter sido o artilheiro deste encontro, com sete golos marcados. Também num jogo que envolvia grande expectativa, o Benfica recebeu na luz o Belenenses, que acabou por entrar muito mal no encontro, permitindo à turma de Carlos Reisende uma margem que chegou aos 10 golos de diferença no primeiro tempo. O intervalo deu-se com 19-9 no marcador. No segundo tempo, os pupilos de João Florencio deixaram tudo em campo para tentar reverter a situação, mas não foi possível que os encarnados acarimbarem uma vitória por 33-30, apesar de Bruno Moreira ter sido o melhor marcador, com nove golos na baliza das águias. No feixe da jornada 13, a artística de Avanca recebeu o Sporting Clube da Horta, numa partida que começou por ser equilibrada, até que a formação de Marcos Sousa descolou no marcador e saiu para o intervalo a vencer por 18-13. No segundo tempo, a turma de Tiago Cunha tentou recuperar, mas sem ser bem-sucedida, sofrendo uma derrota por 36-32. Diogo Silva marcou 10 golos neste encontro, ao serviço da artística de Avanca. Também com vitórias nesta 13ª jornada, uma deira assada em casa frente ao handball-clube de Faf e ainda a Aguas Santas Milanesa na deslocação ao Formentões. O Futebol Clube do Porto segue assim na liderança do campeonato, com mais um jogo, seguido de Sporting e Benfica, já no final da tabela, continua o Arsenal de Beza. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui. Música Legenda por Sônia Ruberti